Olá meus amores, o vídeo de hoje não é um vídeo que tem um passo a passo especificamente. No vídeo de hoje eu venho falar sobre mimos de luxo, sobre personalizados de luxo, cenários de luxo, cenários temáticos, que hoje é uma tendência no mercado. E você pode fazer, seja por hobby, para presentear os seus familiares com algo muito diferenciado, já vou te mostrar eles um a um. Ou se você é uma empreendedora, ou se você é uma artesã que deseja ganhar dinheiro com o artesanato, saiba que é possível. Eu tenho uma aluna do meu curso que ela fez estes cenários no Natal e ela teve uma renda muito, muito interessante. Eu vou deixar o vídeo da Simone aqui para vocês, que depois você pode assistir aqui no e-card. Você pode assistir o depoimento dela, onde ela fala que ela começou do zero, sem muita criatividade, aprendeu a usar a criatividade e colocar em prática tudo isso. Então lá nesse conteúdo que eu preparei para você, é isso que eu venho lhe falar, todos estes conteúdos aqui eu transformei ele em aulas. Para quê? Para que você aprenda a essência de como desenvolver um projeto. Então lá nas aulas você tem um processo criativo de qualquer tema, porque nós estamos agora num momento de Páscoa. Talvez até você esteja vendo esse vídeo e a Páscoa já passou, mas se você está vendo esse vídeo e a Páscoa ainda não passou, por isso que está sendo lançado neste mês, com o primeiro tema do ano que é a Páscoa. Em seguida, gente, vem dia das mães, vem dia dos namorados, vem dia dos professores, vem dia das crianças, antes disso ainda vem dia dos pais, vem Natal. Então se você é uma artesã que tem habilidade manual, esta é uma oportunidade de você ganhar dinheiro, sim. Saiba que você pode desenvolver os personalizados e vendê-los. Aqui eu tenho personalizados de uma faixa que você pode vender, de uma faixa de valor de 40 a 150, 120 reais, dependendo da sua margem. Mas aqui tem algo muito, muito diferente. Agora que eu estou vendo que este aqui está até viradinho. Vamos falar um pouquinho disso, para você entender. Isso aqui, se você faz artesanato por hobby e quer aprender algo diferente, esse curso eu fiz ele bem elaborado, é um curso online. Você assiste na sua casa, você pode comprar ele agora. O link eu deixo aqui na descrição do YouTube para você. O valor é muito acessível, 179 reais. Se você desejar parcelar, ainda assim você pode parcelar. E aqui você aprende a essência de como fazer o processo criativo, seja para qualquer tema. Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu já comprei uns corações com glitter vermelho, olha. Que aqui nós podemos logo, logo criar cenários para o dia dos namorados, para o dia das mães, com outro elemento. Então a gente aprendendo, você aprendendo a essência, Você aprendendo a essência do projeto, você executa para qualquer tema. E os materiais são bem acessíveis. Caixinhas de MDF, olha só. Caixinhas de MDF que você compra na sua cidade. Eu compro aqui na minha cidade, na MG Artesanato da Miriam. Ela tem loja online também, você pode comprar. Mas MDF é algo que você encontra em muitas regiões do Brasil. Então assim, esse projeto aqui, olha, nada mais é que essa caixinha, olha. Essa mesma caixinha. Ele foi forrado com um papel bem lindo. Olha ali dentro, opa. Olha ali dentro os ovinhos de Páscoa, né? Os chocolates. Aqui eu tenho um coelho em scrap, eu forneço esse arquivo também. Cenourinhas, quero falar sobre essas cenourinhas. Estas cenourinhas, você encontra, eu não tenho elas aqui, mas você encontra elas em lojas de objetos decorativos, né? Em lojas de R$1,99 ou de R$3,99. Lojas em várias cidades do Brasil, tem essas lojas que tem esses produtos decorativos, assim. Só que no meu curso, eu aprendi a usar uma massinha, e eu vou compartilhar isso com você agora. E esses cogumelos que estão nesse projeto, eles são os cogumelinhos de madeira que eu trouxe de viagem. Aí eu pensei assim, ah, não, elas precisam fazer no Brasil, ter acesso a essas miniaturas no Brasil. Quero dizer pra vocês que eu descobri uma massinha que eu não sabia o que era. Eu comecei a modelar por um acaso, eu comprei essa, eu poderia ter comprado qualquer uma, mas eu comprei essa massinha. Eu achei ela maravilhosa de trabalhar. E compartilhando com a Simone, eu falei quando a Simone veio gravar esse vídeo que eu falei pra vocês ainda há pouco. Eu disse, Simone, essa massa é tão maravilhosa. Eu não sei, ela tem um toque de EVA. Ela disse, ah, Ângela, é massa de EVA, porque no rótulo desta marca, não fala nada que é massinha de EVA. Ela que tinha ouvido falar, comentários no YouTube, ela disse, Ângela, existe uma massa de EVA. Gente, eu fui atrás. É massa de EVA mesmo. Tem vários vendedores no Mercado Livre. Eu comprei, é um kit de 10. Você tem a opção de escolher se você quer tudo de uma cor ou se você quer um kit de várias cores. Eu recebi o kit, um pacote cada cor. Cada pacotinho deste custa R$7,90 no Mercado Livre, tá? Mas o frete vai sair um pouquinho mais. Mas um pacote desse, você faz as cenourinhas, você faz os cogumelinhos, porque daí você pode comprar o kit de cores, ou escolher algumas cores, e fazer esses cogumelos que nós temos aqui dentro, ovinhos, você pode fazer tudo com essa massinha de EVA. Até, eu quero dar uma dica aqui, se nós temos pessoas que estão nos assistindo agora, que você é artesã do biscuit. Essa massinha aqui também é maravilhosa pra você aprender a trabalhar. E você fazer miniaturas pra vender pra estes cenários. O nosso Brasil é muito carente de miniaturas. Esse coelhinho eu trouxe do exterior, esse coelhinho eu trouxe do exterior. Aí, pra poder encontrar no Brasil, eu fui encontrando, ó, de MDF, de... Isso aqui era um chaveirinho. E aí, corta fora a pecinha do chaveirinho. Na verdade, esse aqui não era o chaveirinho. O da Simone, que é chaveirinho. O meu era assim, ó, era de espetar. E aí, eu cortei o palitinho de espetar e colei ele ali em cima. Então, fica aí a dica pras artistas que são habilidosas de fazer miniaturas. Inclusive, se você quiser me mandar algumas, comunique-se comigo, né? Envie um e-mail pra Angela.angeline.com.br e me fale, Angela, eu vendo miniaturas. Eu compartilho aqui, eu mostro as suas miniaturas e você vende pro Brasil inteiro. Porque tem muitas artesãs carentes precisando de miniaturas. De miniaturas temáticas, de projetos... Por exemplo, agora o coelhinho. Não se acha? É difícil, é muito difícil. Olha aqui que amor, gente, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou preparar um vídeo e esse vídeo vai levar uns dias pra entrar no ar. Porque eu ainda tenho que filmar, tenho que editar. Olha aqui que amor, já vou te mostrar esse assunto, mas só pra tu entender o que que isso aqui está aqui. Isso aqui é um convite de uma sapeca que vai fazer sete aninhos da Laura. Quem me segue já viu que eu fiz uma festa... Eu compartilhei lá no meu site, no meu blog, uma festinha de um aninho da Laura, que era o tema sorvete. Que a mãe e a avó elaboraram tudo, principalmente a mãe. Assim, a mãe da Laura, ela é demais, ela é demais. A mãe da Laura preparou uma festa no tema cachorros. Pensa na festa que vai ser. Daqui uns dias eu compartilho. Eu vou esperar a festa acontecer, que ela já vai acontecer nos próximos dias. E vou compartilhar as imagens dessa festa aqui com vocês no YouTube. E vou falar pra vocês o que que eu estou fazendo pra essa festa. Eu já trouxe na viagem, porque quando eu viajei pros Estados Unidos, eu sabia dessa festa do tema cachorros e lá eu encontrei. Olha aqui, meu Deus! Não é a coisa mais querida? Nós temos que ter isso no Brasil. Se você é uma artesã que faz miniaturas, compartilhe com a gente. Deixe seu comentário aqui embaixo, com e-mail, com rede social, com telefone. Ou me escreva, que eu vou compartilhar com todo mundo aqui no YouTube, porque a gente precisa de artesãs que façam essas miniaturas lindas. Então, o que que eu estou elaborando aqui pra Laura? Olha só, vou compartilhar com vocês. Esse mini cenário, ele é uma tendência muito forte, que aqui ele tem um terrário. Isso aqui é um terrário, ó. Ele é uma bola que tem um furo, um orifício central, tá? Já vou te falar mais sobre ele. Então, aqui nós temos um terrário. Eu construí uma cena, né, da paisagem, lá da natureza, e coloquei o coelhinho inserido, coloquei os cogumelinhos. Aqui nós temos uma caixa, isso aqui é bem pesadinho, deixa eu pegar aqui com cuidado. Ó, aqui dentro tá cheio de paçoquinha, pra dar de presente. A caixa encapada, com os papéis da TexPapel, tudo isso eu falo no curso, tá? E aqui, então, ela tá construída com esse terrário. O terrário, por enquanto, meus amores, eu não tô encontrando no Mercado Livre, tá? Já pesquisei por tudo pra falar pra vocês, eu não acho. A loja que eu comprei, ela não tem loja online, tá? Ela é uma loja específica de uma cidade, ela não tem loja online. Eu comprei, e lá ela tem, e também ela tinha uma edição limitada. Tipo assim, ela foi na minha importadora, pegou aquilo que tinha e deu. Logo, 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 nós vamos ter isso muito no Brasil. Porque daqui a pouco as lojas já estão trazendo. Essa esfera, por exemplo, não tinha, é uma esfera de Natal, é uma bola que abre, né? Vocês já devem conhecer isso. Então, isso aqui não tinha. Agora tem por tudo. E isso não vai ser diferente com o terrário. Por enquanto a gente não acha, mas logo, logo vai ter por tudo. Então, se você já descobriu um lugar que tenha no Mercado Livre, uma loja que tenha no Brasil, já compartilhe conosco. Eu comprei três tamanhos, ó. O de 8, o de 10 e o de 12. Nesse caso desse terrário aqui, vou mostrar pra vocês, entendeu? Eu descobri isso no exterior. Aí eu trouxe de lá três. E chama terrário mesmo, ó. Terrário de acrílico, tá? Cuidem que existe muito de vidro. Terrário de acrílico. Ele é único. Ele é uma bola única também de 12 centímetros de diâmetro. E ele é único. Você tem que criar e construir tudo por esse orifício central, com pinça, alguma coisa assim, ó. Esse aqui, ele é... Vou pegar até o maior pra você entender. Porque eu já pré-preparei aqui. Deixa eu tentar abrir. Ele entra bem apertadinho, pra ser seguro também depois. Ele é duas partes. Isso aqui é maravilhoso. Então, essa cena do cachorrinho que eu vou preparar aqui, eu vou preparar a mesma cena de natureza. E vou preparar aqui, ó. Eu já preparei uma base, a qual eu vou encapar com essa massinha verde de EVA. Vou colocar aqui e vou construir. Vou colar e vou começar a construir a minha cena aqui dentro. Com musgo seco, com miniaturas, com outras coisas que eu vou fazer. Vou inserir o cachorrinho na cena e vou trazer, vou fechar e vou lacrar. Nessa hora, nós podemos até colar. Eu, na verdade, fiz assim, ó. Amarrei em cima, pra não abrir. E a base, como é colada na caixinha, fechou. Olha só o que eu vou falar pra vocês. Eu já fiz aqui pra Laura, porque como isso vai pra uma decoração de festa, não é pra abrir, dar de presente. Eu fiz uma base, ó, de MDF, com orifício em cima. Ele encaixa certinho. Depois, ainda assim, eu vou pôr uma colinha por segurança. E aí, eu vou encapar essas duas caixas. Eu tenho uma menor e uma maior. Uma vai ser pra cadelinha mel. Cadê a mel? A mel tá aqui. E o cachorrinho, porque a mel existe de verdade. E o cachorrinho, eu tô pensando em batizar ele de tela. Eu vou fazer uma caixinha de cada. Depois, vocês vão ter esse videozinho compartilhado no YouTube. Então, meus amores, o meu detalhe desse vídeo hoje, era dizer pra você assim, ó. Quer aprender a fazer mimos de luxo? O curso está acessível pra você agora. Clica no link aqui embaixo. Você vai ser levado lá pra plataforma. Você compra digitando seu e-mail. Você paga ou no boleto ou no cartão. Fica a seu critério. No mesmo e-mail que você digitou pra comprar o curso, você recebe o acesso naquele e-mail. E lá você entra na sala de aula. Na sala de aula, vai ter bônus sobre papéis, ferramentas pra arte de personalizados, onde você compra os acessórios, loja online no Brasil inteiro, lojas em atacada, em varejo. Lá vai ter essa informação. E vai ter aula por aula. Então, nós temos esse cenário do coelho apaixonado. Esses arquivos eu lhe envio. Esse cenário aqui, eu tenho o explicativo dele. Eu não monto ele com você, porque nem eu sabia montar cenário. Então, depois eu vou disponibilizar esse curso do cachorrinho pras alunas, que é o mesmo processo. Nós temos esse aqui, que é outra caixa maravilhosa também, encapada. Olha só, toda construída com cenários, flores e cogumelos e passarinhos e ovos também do coelho. Mas tudo isso você só pode, troca o elemento e já fica pra outra decoração. Aqui nós temos o coelho leitor. Ele tá numa latinha, também cheia de chocolatinho. Olha só. Estes livrinhos eu lhe ensino a fazer e ele é muito fácil de fazer. Olha que amor. Pensa pra presentear prof, pra presentear um sobrinho, pra vender pras crianças. Olha, pras mães comprarem. Coelho leitor. Compre um livro de verdade, estimula a leitura do seu filho, do seu afilhado, enfim. Compre um livro de verdade, põe aqui embaixo e entrega o livro brilhadinho com o coelho leitor. Olha que amor. Fica aí a dica. Aqui nós temos duas caixinhas também em MDF. São caixas de MDF, encapada com papel, customizada e com xícaras pintadas à mão. Muito fácil de fazer. Este cenário aqui, da forma que eu construo aqui na xícara é a forma que a gente constrói em cima da bolinha de isopor. Só muda que aqui fica o ar livre e aqui fica dentro do cenário. Então, basicamente é isso, amadas. Eu preparei esse conteúdo com muito amor e carinho pra compartilhar o meu conhecimento, pra compartilhar a novidade que eu trouxe agora do exterior, pra motivar você a ganhar dinheiro, né? Às vezes você fica em casa, ociosa, fica fazendo outras coisas que não dão uma rentabilidade tão legal. E aí, fazendo isso aqui, muitas vezes você tem na sua cidade pra comprar os acessórios e poder montar, né? E vender e comercializar. Então, a princípio é isso. Dei algumas dicas aqui. E lhe convido a fazer, então, o curso online. Ok, meus amores? Forte beijo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.